Aleluia, eu nas suas mãos, querido, e agora é ele Aleluia, eu decidi, decidi Decidi, não vou desistir Vou buscar, vou dar furtidão Lança-me aos teus pés e me deslocar Preste atenção numa coisa Nós vamos levantar um clamor neste momento Pelo nosso bairro complexo do Alemão Pelos bairros que estão à nossa volta Jeremias capítulo 29, preste atenção nisso Há uma palavra de Deus para nós que diz assim Orai pela paz da cidade para onde vos enviei Porque na paz da cidade Vós tereis a vossa paz Na paz da cidade Vós tereis paz Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado A nossa briga A nossa luta Ela não é contra pessoas Nós não estamos De nenhum lado humano Nós não lutamos contra seres humanos Mas a nossa luta Segundo o apóstolo Paulo nos ensinou É contra os principados e potestades Contra os poderes da maldade Que operam nas regiões celestiais A nossa luta é contra as potestades espirituais E nós entendemos Que há uma potestade Trazendo inquietação sobre o bairro onde nós estamos Há uma potestade Trazendo desequilíbrio sobre as pessoas Trazendo inquietação para os moradores Mas a igreja do Senhor Jesus Ela veio a este lugar hoje Entre outros motivos Como guerreiros de Deus Como o exército Do Deus vivo E nós viemos Em nome do Senhor Jesus Cristo Para guerrear Nós não aceitamos A ação do inferno No lugar onde nós vivemos Amém, irmãos? Então nós vamos lutar Como igreja nesta hora E você vai deixar a tua Bíblia aí no banco E nesse momento Nós somos guerreiros Nós somos profetas de Deus Nós somos os sacerdotes Neste lugar E nós vamos nos voltar Para todos os cantos desse bairro Para todas as direções E nós vamos bradar nesta hora Nós vamos gritar nesta hora Em nome do Senhor Jesus Cristo Seja de onde tenha vindo Este demônio Este principado Esta potestade Vai voltar para lá Em nome de Jesus E nós viveremos Paz nesse lugar Amém, irmãos? Diga, eu creio Eu creio Eu quero que você vire Para onde você quiser Nós vamos clamar ao Senhor Com os pastores Com os obreiros Este é o momento Que a igreja de Cristo Que está aqui Não é uma denominação Não é uma congregação É a igreja de Cristo Você é a igreja de Cristo Estenda as tuas mãos Brigue comigo Guerreio comigo Existem pessoas Que estão morrendo Cedo demais Porque o diabo Está ceifando vidas Mas o Senhor Jesus Disse que ele veio Para matar Para roubar E para destruir Mas João disse Para isto O Filho de Deus Se manifestou Para desfazer As obras Do diabo Então como igreja Diga-se comigo O diabo Diga O diabo Veio para matar Veio para roubar E veio para destruir Mas grite bem alto Diga-se Mas para isto Ah, você precisa gritar Diga para isto Cristo se manifestou Diga para desfazer Diga para desfazer As obras Do diabo Então diga Como igreja Nós nos levantamos Nesta praça Diga Como igreja Nós ordenamos Demônios Espírito de confusão Espírito de rebeldia Espírito de violência Diga comigo Bata e retirada Diga Vai embora Diga Vai embora Vai embora Em nome de Jesus Diga Vai embora Em nome de Jesus Vai embora Em nome de Jesus Diga Esse lugar Diga Esse lugar Tem dono Diga Esse lugar Pertence Pertence Ao Senhor Jesus Diga Como igreja Nós ordenamos Espíritos do inferno Saiam desse lugar Diga Nós não aceitamos Confusão Morte Desgraça Nessa terra Diga Essa terra É abençoada Diga Essa terra É abençoada Diga 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 Esse lugar É o lugar É o lugar da nossa prosperidade Diga Esse lugar É o lugar da nossa prosperidade Diga Essa terra Será sarada Será restaurada Pelo poder Pelo poder Do nome De Jesus Cristo Diga Esse lugar Ainda será Tomado Pela glória De Deus Diga Esse lugar Será conhecido Pela manifestação Da glória De Deus Diga Diga comigo Meu Deus Nós te agradecemos Porque o Senhor Está nesse lugar Diga O Senhor Ouve a igreja E a tua palavra Quem nos diz Diga Se nós O teu povo Nos humilharmos E nos arrependermos E nos convertermos E orarmos a ti Diga O Senhor Nos ouvirás Nos responderás E sararás A nossa terra Diga Senhor Nós declaramos hoje Que esta terra Está sendo Restaurada Transformada Pelo poder Do nome De Jesus Você pode dizer Glória a Deus Vamos cantar Sai de tua tenda Ó filho Você tem vontade De levantar As tuas mãos ainda Te mostrarei Você tem vontade De levantar As tuas mãos ainda De declarar Essa palavra Sai de tua tenda Ó filho Você tem vontade De como igreja Declarar a palavra Nesta noite Faça isso Te mostrarei Faça isso A areia do mar Faça isso Será que pode Faça isso Ministre como igreja De Cristo Como igreja Do Senhor Será que Pode Imaginar Tudo aquilo Que sonhei Para ti Filho meu E o que minhas mãos Fizeram Para ti Filho meu Minha bênção Será Sobre ti Você foi a minha Tua boca E dizer Uma nova Glória Deus tem Pra mim Um novo Tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo Que Deus tem Aleluia Oi Ouvirei De sua boca Te abençoarei Uma nova História Uma nova História Deus tem Pra mim Um novo Tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo Que perdido Foi Ouvirei De sua boca Te abençoarei Aleluia Sai Sai De tua Créia A igreja pode declarar isso? Diga 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 Seja veículo Na bênção de Deus Hoje Pra esse lugar Diga Sai Será que podes Será que podes Imaginar Tudo aquilo Que sonhei Para ti Que as minhas mãos Fizeram Para ti Declare mais forte Quanto a voz A bênção de Deus Está estabelecida Sobre esse lugar Eu declaro Uma nova História Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim Não sei Aquilo que Sentido foi Ouvirei De sua boca Te abençoarei Uma nova História Uma nova História Ele vem Ele tem Pra esse lugar Vem Senhor Libera Deus Ouvirei De sua boca Te abençoarei Glória a Deus